Ricardo Goromel, bilionários, o que eles têm em comum além dos nove zeros antes da vírgula? Desde o tênis que você calça, o carro que dirige, o café que toma e as roupas que veste aos seus programas de TV, aplicativos e websites favoritos, já se deu conta que os bilionários dominam a sua vida? Repleto de ilustrações divertidas, este livro tem como objetivo mostrar que os 1.645 bilionários presentes na lista da revista Forbes possuem mais características em comum do que a quantidade de zeros antes da vírgula em suas contas bancárias. Independentemente de suas personalidades diversas, quase todos eles parecem seguir à risca oito regras. Ricardo Goromel aponta que a principal motivação para escrever bilionários foi a mesma que o fez aceitar fazer parte da equipe de riqueza Waldstein da Forbes. Livro de aproximadamente 270 páginas, foi lido em 2021 na versão e-book e aqui em versão física. Bilionários, Ricardo Goromel, Jeromel.